Vai ficar por dentro das principais tendências, novidades e vantagens de escolher um micro ou mini casamento? Então assiste esse vídeo até o final porque ele é pra você! E olha que de casamento reduzido, micro ou casamento, eu entendo! 2023 já entrou com tudo e micro e mini casamento continua sendo tendência para esse ano. Muita novinha aí, inclusive, várias novinhas mandaram mensagem, deixaram nos comentários no meu vídeo, que é o vídeo, um dos mais famosos aqui do canal, que é como eu organizei o meu mini casamento para 20 convidados. Então se você não assistiu ainda, depois que assistir esse aqui, você vai lá assistir porque muita novinha foi pedindo casamento agora na virada do ano, então tem muita gente aí querendo saber sobre esse mundo. Mas antes de começar a destacar cada tendência que eu coloquei aqui no meu caderninho, eu quero deixar já pra você uma reflexão. Pense bem, será que o mini e o micro casamento é pra você? São vários os fatores que estão envolvidos, mas eu vou deixar apenas uma pergunta pra você. Como é o seu ciclo de amizade? Ele é grande? Ele é pequeno? Você abriria mão dessas pessoas, de algumas pessoas que não poderiam estar no seu casamento por ser um casamento reduzido? Como é a sua família? Família do seu noivo? A sua família? Uma família grande? Uma família pequena? Reflita sobre isso e coloque aqui nos comentários. Primeira tendência, decoração. A mistura de cores não móveis, arranjos suspensos, tudo bem. São tendências de um casamento em geral, mas eu quis trazer pra um mini casamento, pra um micro casamento, pra você entender que nesses casamentos em específico, cada detalhe faz muita diferença. Por quê? Porque você precisa entender que quanto menor o casamento, mais o seu convidado vai estar atento a cada detalhe que você colocou em cada lugar específico do seu espaço, do seu evento. Por exemplo, uma flor estiver fora do lugar, um item estiver fora do lugar, ele vai notar. Porque como o espaço é reduzido, então ele se atenta mais a cada detalhe. Outra tendência são as disposições das mesas. Quando um casamento é menor, você tem a possibilidade de colocar uma mesa ampla, ou uma mesa pra família, outra mesa apenas pros amigos. No meu caso, no meu casamento, que foram pra 20 convidados, eu optei por fazer um layout de uma mesa única. E foi a coisa melhor que eu fiz, porque aí todos os convidados conseguiam interagir, eu mesma e o meu marido nos sentamos e ficávamos conversando com os amigos, com a família, todo mundo ali em harmonia. Porque era um ambiente pequeno, com poucas pessoas, então não faria sentido categorizar ou segmentar por pessoas, ou quantidade de pessoas por mesa. Então, mesmo que o seu casamento seja pra 100, 150, que ainda é caracterizado como um mini casamento, é uma ideia pra você pensar num layout, numa disposição de mesas assim, de mesa única, ou pelo menos o máximo possível de pessoas por mesa, pra que essas pessoas, elas se harmonizem, elas fiquem interligadas entre si, e faça sentido realmente você ter convidado elas e elas interagirem com todos os outros convidados. Outra tendência de mini casamento pra 2023, com certeza, é a escolha da luz natural. Isso. Quanto mais luz natural o seu casamento tiver, mais bonito, mais delicado e mais natural ele vai ser, obviamente. O meu casamento, por exemplo, teve luz natural, eu escolhi casar à tarde, na verdade no convite tava às 16 horas. Então, como o casamento e toda a cerimônia foi super rápida, nós aproveitamos o máximo possível até o anoitecer, né? A partezinha do entardecer pra o anoitecer, e conseguimos fazer todas as fotos, filmagens, tudo nesse período. Se eu pudesse, teria casado até mais cedo, pra ainda aproveitar ainda mais. Mais o ambiente que eu casei, como era um ambiente de jardim e tudo, e aqui onde a gente mora em Natal é muito quente, não daria pra fazer um casamento tipo meio-dia, eu queria fazer um almoço, mas os convidados iam passar mal de tanto calor, inclusive eu. Tô gravando essa aqui, tô passando mal de calor, mas enfim, é isso. Mas se você mora num lugar mais arejado, se quiser fazer também, quanto mais cedo pra ter o máximo de tempo pra aproveitar dessa luz maravilhosa. Eu tô gravando aqui com vocês, e a luz natural tá entrando aqui. Deixa a pele da gente mais radiante, sei lá, eu não sei explicar, mas realmente é uma coisa divina, né? Deixa tudo mais bonito. Obrigada a Deus por esse sol maravilhoso. Outra tendência que eu vi, esse na verdade são tendências de casamentos em geral, não só mini casamentos, mas eu trouxe pra cá porque normalmente as noivas de mini casamento e micro casamento ou casamento minimalista, elas gostam de inovar. Então a tendência é madrinhas com vestidos de cores diferentes. Sim, gente, isso já é uma tendência de uns dois, três anos pra cá, principalmente aqui no Brasil. Muitas noivas aí estão aderindo a essa ideia. Eu não tive, porque eu não tive madrinha. Quem já acompanha aqui sabe que eu não tive madrinha nem padrinha no meu casamento, como era um casamento super e super pequeno, então optei por não ter. Mas com certeza, se eu tivesse madrinhas, colocaria, deixaria elas livres para escolher o tom, que combinasse mais com o tom de pele. Acho que ficaria até mais vibrante e tudo, combinaria com o cenário, as folhas, as cores. Então eu com certeza optaria por um estilo assim, de cada madrinha escolher a sua cor. Óbvio, respeitando os limites, respeitando a harmonia do casamento e a essência do meu casamento. Assim como você pode fazer no seu, se for da sua vontade, claro. Outra super tendência pra mini casamento e micro casamento são menos, cada vez mais elaborados, com o objetivo de proporcionar pros convidados uma experiência única, assim, um sabor, uma gastronomia mais refinada, né? Quando a gente tem um casamento maior, que a gente tem um orçamento maior, mais pessoas pra poder investir nessa questão do buffet, acaba que a gente tem que, não necessariamente, mas às vezes acontece de a gente ter que diminuir um pouco a qualidade da comida, da produção em si, acaba a gente tendo que fechar naqueles bufês que sempre oferecem a mesma comida, como por exemplo, arroz ou uma batata gratinada, ou filé, filé de frango, estrogonofe de frango ou estrogonofe de carne. Enfim, essas comidas que são mais básicas, né? No máximo, um camarão ou um bolho de alguma coisa. E não que isso não sejam comidas saborosas, sim são, mas o que eu digo é que hoje em dia, quando a gente reduz um pouco o nosso casamento, a gente consegue oferecer mais, proporcionar ainda mais qualidade pros nossos convidados, e isso inclui também o buffet. Exemplo do meu buffet, por exemplo, como também só foram 20 convidados, né? 22 com noiva e noiva, o nosso menu foi um menu super elaborado, com cada riqueza de detalhes, cada comida tinha um sabor único, e eu consegui proporcionar pros meus convidados uma experiência gastronômica incrível, que foi, como eu já falei em outro vídeo, foi o ponto alto do meu casamento. E normalmente é isso, as entradas, tudo, é tanto que os convidados achavam que as entradas, as entradas e a parte inicial já era o jantar, né? Já era o prato principal de tão saboroso e de tão rico que era aquela culinária. E se vocês quiserem saber mais de como foi a escolha do meu cardápio, do meu casamento, deixem nos comentários aqui que eu mando pra vocês, eu vejo alguma forma de enviar pra vocês o meu cardápio, o meu menu, pra vocês se basearem quais foram as minhas escolhas e o que os convidados amaram. Uma outra tendência pra 2023, principalmente de mini casamentos e micro casamentos, são festas ainda maiores, no sentido de que elas se prolongam por mais dias, não apenas a cerimônia e o casamento em si, a festa, mas ela começa antes, aí tem o antes, durante e o depois do casamento. Se é que vocês me entendem, é basicamente assim. O noivo e a noiva fecham um pacote completo de Destination Wedding, que é uma outra modalidade de casamento, que é quando eles fogem da cidade que eles, vamos dizer assim, moram pra casar. Então, eu moro aqui em Natal, mas a gente vai casar em Pipa, que é uma praia lindíssima que tem aqui. Então, a gente leva os nossos convidados pra lá, e aí vamos passar uma experiência incrível de um final de semana. Vamos dizer que a gente chega na sexta e tem um after party, né? Uma festa inicial, assim, de welcome drink pros convidados e tal. O sábado vai ser o casamento, e o domingo seria o pós-casamento, que é mais uma festa, mais uma confraternização com a família. Então, quando você tem um casamento bem novo, você consegue proporcionar também pros seus convidados e pra você mesmo, né? Pra viver essa experiência com a sua família, de mais dias juntos, e aproveitar ainda mais o antes, o durante e o depois da sua festa. Então, é uma super tendência. Se você tiver condições, super faça. Eu não fiz, mas com certeza, se tivesse oportunidade, faria, porque quanto mais tempo passando por esse momento do casamento, melhor. Fala sério, né? E já que a gente tá falando de tendências de 2023 e vantagens de um mini e micro casamento, tenho que falar da cor do ano, que esse ano de 2023, a Pantone, né, que é aquela empresa que dita as cores do ano, de acordo com, enfim, com diversos motivos pra isso, Então, esse ano, a cor eleita da Pantone é o magenta. E fala sério, gente, essa cor é linda. É um vinho, assim, um vermelho mais puxado em cima. Eu vou colocar as fotos aqui, porque eu não sou boa de explicar. Mas tem motivo. Vou deixar tudo aqui pra vocês. E o que eu quero dizer com tudo isso é que essa cor representa alegria, né? É um retorno triunfal depois dos momentos difíceis que a gente passou dos últimos anos. Quem já assistiu as fotos do meu casamento já viu, assistiu algum vídeo aqui no canal, viu que o meu casamento também foi todo pink, assim, é um pink fucsia também, é uma cor bem viva. Eu gosto. Eu não queria flores coloridas no meu casamento, eu queria apenas uma. E a cor que eu decidi era fucsia, que era bem essa daqui mesmo. Ah, aqui, ó. Tem aqui o quadro aqui atrás, vou mostrar pra vocês. Achei aqui a ringue lá que tá pegando, mas, ó. Essas cores aqui, assim, bem puxadas pra um pink bem escuro. E ficou a coisa mais linda do mundo. Não me arrependo de nada. E tá aí agora, 2023, com uma cor bem parecida, um vermelho, assim, bem pigmentado, de paixão, de amor, de alegria, de envolvência. E vem essa cor linda da família dos vermelhos pra deixar ainda mais perfeito qualquer mini casamento, porque super combina. Outra tendência, e essa fez meu coração pulsar, porque faz muito sentido pra mim, e eu quero compartilhar ela com vocês. Eu acho que de todas essas tendências, essa aqui me deixa mais feliz, porque é saber que a gente chegou nesse patamar de poder, é ter poder de escolha. E a tendência que eu tô falando é liberdade. Na verdade, eu fazendo as minhas pesquisas, encontrei essa tendência que era pra 2022, mas eu fiz questão de trazer aqui no canal e deixar ela registrada também pra 2023, pra incentivar você, inspirar você a usar o seu poder de liberdade, seu poder, a sua tomada de decisão, ao lado das pessoas que amamos. E outro fato interessante é que houve uma mudança de comportamento das pessoas. Cada vez nós estamos mais convictas de dizer, explanar o que a gente quer, o que a gente sente. Houve uma mudança, assim, de comportamento em geral das pessoas, as quebras de paradigmas, de liberdade, costumes e padrões vigentes. Na época, por exemplo, dos nossos pais, eles não tinham poder de escolha, de como eles iriam desejar o seu casamento, quantas pessoas, quem eles convidariam, porque eram os pais deles que pagavam o casamento normalmente, né, ou ajudavam nas despesas. Cada vez a gente vê que isso vai se restringindo, vai ficando cada vez menor e as noivas, os noivos conseguem e hoje eles têm liberdade, né, de dizer o que querem às pessoas que estarão no seu casamento e isso é muito importante porque mostra que a gente cresceu, a gente evoluiu nessa parte que é muito importante porque de que adianta um casamento que não tem a sua identidade, de que adianta um casamento que não faz o seu perfil, faz o perfil de outra pessoa, mas não o seu. Isso não é um casamento. Casamento é do casal. Do casamento é do casal. Enquanto as pessoas não entenderem isso, os outros vêm depois. Você e o seu noivo, ou você e a sua noiva vêm primeiro. A decisão é de vocês. Sempre pense nisso. Outra tendência e vantagem pra você que tá pensando em fazer um mini casamento agora pra 2023 é escolher um casamento e fazer um casamento durante a semana. Como o seu número de convidados vai ser reduzido, então você tem essa possibilidade, porque quanto menos pessoas, mais a possibilidade de que quase todos ou todos consigam ir pra um casamento durante a semana. E o que é que é vantajoso fazer durante a semana? Você diminui, pode diminuir até em 30%, vamos dizer assim, o valor do seu orçamento final, você fazendo um casamento durante a semana. A gente sabe que normalmente os casamentos, principalmente os maiores, acontecem entre sexta, sábado e domingo. Então você tem aí de segunda, vamos dizer assim, no máximo até a sexta, talvez ainda dá pra você puxar pra durante a semana. E aí você consegue diminuir, enxugar o seu orçamento, e com esse valor você consegue realizar seu sonho, ou até a diferença você colocar pra incluir outras coisas legais como detalhes do seu casamento. Isso aconteceu comigo. O meu pacote foi durante a semana, eu casei numa segunda-feira, e foi super possível, como eu já falei, porque eu tinha uma lista de convidados super enxuta, 20 pessoas, então foi bem mais fácil adequar com elas, fechar com bastante antecedência a data, deixar registrado pra elas, se organizarem, falarem com chefes, pedirem folga, algo do tipo, ou a grande parte também era família, conseguiu se deslocar, enquanto isso eu não tive problema algum. Então, e ainda consegui economizar bastante, porque eu peguei os melhores fornecedores pra fazer um casamento durante a semana, então o valor deles, no valor final também, é um valor abaixo do valor que eles cobram pra o final de semana. E se durante a semana a data bater fechado com alguma data especial de vocês, uma data especial do casal, como foi o nosso caso, a gente casou 13 de junho, que era uma segunda-feira, e exatamente sete anos depois que a gente começou a namorar, então 13 de junho era uma data super especial pra gente, então ficou perfeito. A outra vantagem e tendência pra 2023 também, pra mini e micro casamento, é que você pode escolher um ambiente super simples e belo, ou que você nem imagina que pode ter tão próximo de você pra fazer o seu casamento. Eu sempre recebo comentários lá no meu vídeo do mini casamento, de noivinhas, ah, poxa, queria tanto um casamento assim, mas aqui na minha cidade não tem, aqui é só salão de festa fechado, ou então não tem um budget pra isso, não tem um orçamento, e eu deixo lá sempre um recadinho pra elas assim, tá, para um pouco, vê a sua volta, você não tem nenhum familiar, nenhum amigo, ou amigo de um amigo que tem uma chacra, ou uma fazenda, uma casa de praia, ou até um restaurante, um bistrozinho pequenininho na sua cidade, que serve demais, ou um jardim da casa de uma tia, às vezes a gente fica se prendendo demais, a querer achar um espaço que exista, ou que seja próprio pra isso, mas às vezes a gente consegue fazer um casamento, a coisa mais linda, com o mais simples possível, com a ajuda de alguém da família, ou ceder, ou emprestar, ou você próprio mesmo pode alugar, mas existem ambientes tão lindos por aí, que a gente nem imagina, mas é só a gente olhar ao nosso redor. Hoje, com certeza, se eu pudesse fazer meu casamento aqui, ali no jardim da minha casa, porque eu vejo, principalmente nesses ambientes, que são os mais simples, que tem só grama, que tem folhagens, isso dá pra gente decorar de um jeito, que vai ficar coisa mais linda, então não se prenda a espaços fechados, ou achar que você não consegue realizar seu sonho, porque às vezes o espaço está aí pertinho de você, e você não visualizou, mas sempre tem alguém que pode te ajudar. Outra tendência pra 2023, pra mini e micro casamento também, são experiências multissensoriais, eu já falei aqui atrás um pouquinho, sobre a questão da gastronomia, do buffet, uma comida mais requintada, uma experiência gastronômica, e da mesma forma, experiências sensoriais, no caso de, a gente pode também oferecer drinks diferentes pros convidados, aromas personalizados, um cheirinho assim, que foi desenvolvido apenas pra aquele dia, pra aquele ambiente, e que as pessoas cheguem, como eu falei pra vocês, exumine o micro casamento, as pessoas elas estão atentas aos detalhes, e isso não quer dizer que você precisa encher o seu casamento de coisas, de muita coisa, porque não, mas que cada detalhe, mesmo que seja pouco, faça a diferença no coração, e na vida, e no visual de quem está ali vendo, então, quando o seu convidado chega na sua festa, e que ele vê uma vela aromatizada, com um cheiro diferente, tudo aquilo vai remeter sensações boas pra ele, e pra você mesmo, enquanto nuiva, ou enquanto nuivo. Essa tendência é polêmica, mas ela está em alta, e olha, e desse eu entendo, como eu já falei, que é a tendência de, sem obrigação de convidar. Nós estamos em 2023, meu filho, pelo amor de Deus, não acredito que ainda esse ano, você ainda está com medo, de não convidar alguém, você não tem mais obrigação, você está pagando o seu casamento, você está organizando tudo, você sabe de onde saiu cada centavo, você sabe o valor de cada pessoa, que você está querendo convidar, então, não fique assim, não se sinta mal, é o seu casamento, você vai convidar as pessoas, que você pode convidar, familiares, amigos, todos que façam sentido, para estar naquele momento, naquele período, então, não se sinta preso, não se sinta mal, e, se alguém se sentir mal, por causa disso, porque não foi convidado, então, realmente, essa pessoa não te ama, como essa pessoa não é alguém, que merece estar perto de você, porque quando a gente ama, a gente entende, e a gente respeita a decisão do outro, então, não se sinta assim, e, principalmente, se você for fazer um micro casamento, 50 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas como o meu, não é fácil, não vou dizer, você tem que fazer a lista, e você amplia a lista, e vai, é como se fosse um funil, você começa assim, ela vai afinando, afinando, até chegar aqui no finalzinho, e você vai ter tomado a sua decisão, mas, se é isso, faz sentido para você, vá fundo, vá até o final, e você, vai se sentir tranquilo, Outra tendência para a 2023, é que, na verdade, nos últimos anos, que tem se tornado, cada vez mais comum, cerimônias mais humanizadas, como, história do casal, a parte da oratória falada, ou escrita por alguém, que conhece a história do casal, ou um celebrante, que colhe muitos detalhes, e que, deixa a cerimônia, essa parte assim, da leitura, a coisa mais rica, contando, momentos importantes, de casal, e não apenas, leitura de, de padrões, ou de protocolos, que já existem, há muito tempo, né, normalmente, antigamente, as pessoas falavam, ah, cerimônia de casamento, é tudo igual, não sei o que, e aí, já ficava desesperado, para acabar, para já ir para a festa, e hoje, principalmente, nesses casamentos, nos casamentos pequenos, nos casamentos menores, é que a gente consegue, ainda mais, deixar esse momento, cada vez mais intimista, mais assim, que as pessoas, se identifiquem, como aconteceu, por exemplo, no meu casamento, foi bem assim, ela contou um pouco, de toda a história, baseado no que eu, compartilhei com ela, né, e foi super divertido, e a gente nem viu a hora passar, e os 40 minutos, passaram rapidinho, então, escolha bem, a pessoa que vai, administrar esse momento, importante, a celebração, do seu casamento, né, seja alguém de confiança, pode ser um pastor, pode ser um celebrante mesmo, sem efeito, sem efeito, sem efeito religioso, pode ser alguém da sua família, que, 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 gosta de falar, é uma boa ideia também, e, mas que tenha a ver com vocês, de não apenas ler um protocolo, algo que é padrão por aí, isso já passou, isso é antigo. Essa já é uma tendência de muitos anos, mas, todo ano, ela se renova, principalmente, para você que quer fazer mini casamento, micro casamento, que é o faça você mesmo. Eu tive um pouco dessa experiência, teve algumas coisas no meu casamento, que eu fiz, como a parte de personalizados, como o meu não tinha muito detalhe, mas, o que eu consegui fazer, eu fico muito feliz quando eu lembro, porque, é algo que a gente consegue aqui, a gente pega na mão, e lembra, assim, daquele momento, com tanto prazer, né, a gente faz tudo simples, eu não tenho muita experiência com design gráfico, eu tudo fiz pelo câmbio e tal, as impressões, tudo, mas, só de saber que foi eu mesma quem fiz, que foi tudo com carinho, colei cada tag, colei, fiz, organizei os menus, fiz o menu, organização do layout, tudo isso nos dá um prazer, assim, que é inenarrável. Outra tendência pra 2023, pra micro e mini casamentos, são convites sustentáveis, ou até mesmo convites virtuais, eu, por exemplo, não tive convite físico, só virtual, enviei pros meus convidados, e deu tudo certo, então quando você tem um casamento menor, você tem essa possibilidade de deixar ele cada vez mais personalizado, por exemplo, cada convite meu, eu coloquei o nome da pessoa endereçada, ou a querida tal, a querida fulana, ao querido cicrano, então, isso deixou ainda mais intimista o convite, e nem gastei dinheiro com isso, porque eu enviei, a pessoa já me confirmou que recebeu, e que iria pro meu casamento, e deu tudo certo. Mas, se você é daquelas pessoas que ainda gosta do convite físico, se isso faz sentido pra você, se é importante, então, mesmo assim, invista num convite cheio de significados, que deixe ainda mais detalhado, com riqueza de detalhes, com design, e principalmente endereçada à pessoa que você ama, que você vai contar com tanto carinho. E uma outra super tendência, se você ainda é mais assim atualizada, mais avançada, que gosta de inovar, que tal gravar um vídeo pra cada convidado, fazendo esse convite? Não seria super legal, super inovador, se o convidado te receber um vídeo seu, e do seu noivo, fazendo esse convite assim, totalmente direcionado a ele. Com certeza ele ia amar. Gostaram? Deixa nos comentários aqui, se vocês gostaram da ideia. Última tendência, pra 2023, nesse vídeo, são bolos menores. Vou deixar até aqui algumas opções, pra vocês verem, de bolos menores. Cada vez, os mini casamentos, micro casamentos, e até casamentos maiores, estão reduzindo o tamanho do bolo. E olha, olha quando fazem, né? Porque tem alguns que nem tem mais bolo de casamento. Mas, acho que é importante sim. Meu bolo foi pequenininho também. Inclusive, vou até deixar um detalhe aqui, de uma experiência minha, pessoal. Porque eu acho que aqui não dá pra ver. Mas, hoje, eu faria diferente no meu bolo. Eu deixaria ele todo limpo, sem nada. O meu bolo, ele tinha um topo de todo de flores. E aí, eu achei que ele ficou meio misturado, com as flores da decoração. Então, ele ficou um pouquinho apagado. Então, já é uma dica aí pra você. Se você vai ter uma mesa pequena, cheia de flores, com outros doces, deixa seu bolo, assim, mais limpo, todo nu, só no buttercream, todo branquinho, ou de uma outra cor. Apenas com detalhes mais delicados, pra que ele se destaque no meio dos, dos outros adereços, né? Das outras decorações. Mas, de maneira geral, amei o meu bolo. Super minimalista também, pequenininho, assim, fofinho, sem muito rique-fife. E é isso. Cada vez, bolos menores, nos casamentos, isso, e é o que eu falo, né? Quanto menos coisa hoje, mais a gente vai enxugando, mais bonito fica. Não sei o que é, mas a verdade é essa. Quanto menos coisa, mais encanta a gente, mais delicado fica o ambiente. E é isso, pessoal. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido um pouco sobre as tendências aí, que eu dei uma pesquisada, pra 2023, de mini e micro casamentos. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, ficou com alguma dúvida. Eu vou trazer um vídeo específico. Às vezes eu vejo que as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de identificar se um mini casamento, se um micro casamento é pra elas mesmo, ou é só porque acha que tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. Mas você tem que entender se esse tipo de casamento, se esse estilo, faz sentido pra você, pra sua realidade. então eu vou trazer um vídeo específico pra te ajudar a identificar se esse estilo de casamento é pra você. Então, em breve no canal, se vocês gostaram, deixem o like aqui e o comentário, porque é muito importante. Eu preciso saber de forma mais direta com os comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo pra eu trazer de novo, tá bom? Se vocês querem me acompanhar em tempo real, já sabem, casando aos 30 underline. Tchau!